Chá de ervas finas emagrece e pode ajudar a combater o câncer. As ervas finas nada mais são do que um combinado de ervas, como o próprio nome já sugere. São elas, salsinha, cebolinha, alecrim e tomilho. Você já ouviu falar de chá de ervas finas? A bebida foi criada pelos franceses e logo foi copiada por outros países, inclusive o Brasil. Trata-se de ingredientes utilizados na culinária e que passaram a ser usados no preparo das infusões, somando mais sabor e aroma. Além desses atrativos, a utilização desses ingredientes, também conhecidos como ervas finas, representam benefícios para o corpo. Antes de apresentar algumas receitas é importante identificar quais são essas ervas finas e tudo o que ela pode fazer em prol da saúde, certo? A princípio, as ervas finas nada mais são do que um combinado de ervas, como o próprio nome já sugere. São elas, salsinha, cebolinha, alecrim e tomilho. Para preparar a bebida, a indicação é que todas sejam usadas de uma só vez, ou seja, todas juntas. Benefícios das ervas finas A julgar pela quantidade de ervas que podem ser usadas no preparo do chá, já dá para se ter uma noção da quantidade de benefícios para a saúde que elas possibilitam. Para começar, a salsinha, cebolinha, alecrim e tomilho são ricas em desintoxicantes, ajudando na eliminação dos radicais livres presentes no corpo. Essa propriedade se reflete em uma pele mais jovem em minimização dos riscos de desenvolver doenças. Apesar de ainda não haver comprovação científica, a combinação de ervas também é bastante eficaz no combate e prevenção de doenças mais graves, a exemplo do câncer. De forma geral, elas aumentam a imunidade do corpo, além de possuir efeito desintoxicante. Para as pessoas que estão brigando contra a balança, o chá de ervas finas se mostra eficaz na eliminação do peso extra. Ela regula as funções digestivas, o que propicia a queima da gordura corporal. A mistura também possui ação diurética, eliminando o excesso de líquidos do corpo, o que faz com que a sensação de inchaço seja reduzida. Aprenda a fazer o chá de ervas finas. A maneira de preparar um chá com ervas finas é semelhante a qualquer outro tipo da bebida. Basta apenas seguir alguns passos simples para se deliciar e aproveitar todas as propriedades que a bebida tem para oferecer ao seu corpo. Primeiro é necessário separar 500 mililitros de água filtrada. Logo em seguida, você vai precisar de uma panela com tampa. Coloque a água para ferver. Assim que ela começar a apresentar os primeiros sinais de fervura, acrescente uma porção de salsinha, cebolinha, alecrim e tomilho, todas frescas. Elas são facilmente encontradas em supermercados e hortifrutis. Deixe ferver por 10 minutos e desligue o fogo. Feito isso você vai deixar a mistura descansar por mais 10 minutos. Não se esqueça de preservar a panela tampada. Depois de passado esse tempo, use uma peneira para retirar todas as ervas utilizadas. A bebida estará pronta para ser ingerida. Caso você não tenha ao alcance as ervas finas frescas, também pode utilizar as vendidas já misturadas e secas.